O Universo em silêncio A batalha terminou Cada anjo se inclina Perante a glória do Senhor Na grande controvérsia Nosso Cristo triunfou Toda criança rencor exclama Deus me amou E do alto de Seu trono Jesus Cristo avista ao Pai E as marcas da vitória Que na cruz venceu o mal Mesmo sem dizer mais nada É tão fácil de entender O Seu sangue me salvou E estou pra sempre com você E a última lágrima De alegria cai ao chão Parecia bem distante Mas agora é tão real Viverei eternamente Foi Jesus que me salvou Minha última lágrima Sou pra sempre do Senhor O Senhor O Senhor Os remidos se aproximam Lentamente de Jesus Aos Seus pés estão Coroas em memória Sua cruz Os reinos deste mundo são Pra sempre do Senhor Hoje os cantam Hoje os cantam a vitória Em perfeito louvor O Senhor E do alto de Seu trono Cristo olha para mim Vejo as marcas que me abriram O caminho até ali Não consigo dizer nada Mas é fácil de entender O Seu sangue me salvou E estou pra sempre com você E a última lágrima De alegria cai ao chão Parecia bem distante Mas agora é tão real Viverei eternamente Foi Jesus que me salvou Minha última lágrima Sou pra sempre do Senhor E a última lágrima De alegria cai ao chão Parecia bem distante Parecia bem distante Mas agora é tão real Mas agora é tão real Viverei eternamente Foi Jesus que me salvou Minha última lágrima Sou pra sempre do Senhor Tendeira Já é tão real Minha próxima Meu Deus Brasileеть